Aí são os garotinhos juvenil criados além de cumpreira, morô cara, porra, estava de férias, morô, porra, e voltei, morô cara, liga as luzes, porra, mas eu sou o rockstar, no colo do céu se afita, nada pode ser, Queima fé, se acha que o seu som é bom, sinta pressão, bebê Faz o seguinte o GFD se convoca ela, balança a xereca no parafal do favela 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 Toma cara de safada, tá louca pra tomar vara Foda-se que é longe, mando 99 pra você Foda-se que é longe, mando 99 pra você Então vem pra cá, foda-se que eu tô doido demais de comer E então vem pra cá, foda-se que eu tô doido demais de comer E então vem pra cá, foda-se que eu tô doido demais de comer E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Faz o seguinte, o GF desse povo com ela Balança a xereca no parafal do Fabela 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 A tropa do Alfa, ela fica assanhada Com mó cara de safada, tá louca pra tomar vara Foda-se que é longe, mando um 9-9 pra você Foda-se que é longe, mando um 9-9 pra você Tô querendo te comer, então vem pra cá fuder Que eu tô dormindo pra te comer Tô querendo te comer, então vem pra cá fuder Que eu tô dormindo pra te comer Tô querendo te comer, então vem pra cá fuder Que eu tô dormindo pra te comer, então vem pra cá fuder DGFDC da caixa por conta, porra É bom os otários saberem que eu voltei Que eu tô dormindo pra cá fuder DGFDC da caixa por conta, porra Não vai funcionar Isso não vai constar, namorar não dá Tão falando por aí Bagulho sério Tão falando por lá Que eu tô dormindo pra cá fuder Se não quer chifre é só não namorar Só parei de trair depois de terminar Me relacionar, isso não vai constar Namorar não dá, não, não Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça É o baile dos vigaristas tocando no paredão É bom os otários saberem É que eu vou...